Eu creio que o Senhor irá revelar o que está oculto nesta noite. Amém. Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas com a graça e a paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Meus queridos, olhem antes de adentrar aqui na lição que me foi dada a responsabilidade de estar trazendo nesta noite. Eu quero parabenizar, primeiramente, a todos os valentes que estiveram aqui na DFCED. Se vocês repararem, olharem para os lados. Quero convidar a amada igreja, pode olhar assim para os lados, para as colunas, para o nosso hall de entrada. Vão ver que a igreja está com uma nova aparência. Foi toda pintada hoje pelos nossos valentes. Verdadeiramente, eu quero parabenizar, está bem, a todos os obreiros que se disponibilizaram para estar aqui nesta feita pela manhã. Hoje pela manhã eu não pude estar aqui, nem eu nem o nosso evangelista, pastor regional Ícaro, nós estivemos ali trabalhando, mas eu já ouvi as notícias de que foi uma bênção aqui. Tivemos ali uma boa representação também no impacto evangelístico ali na cidade do Carregado. O nosso evangelista Iax, responsável de missões aqui da sede, juntamente com o seu braço direito, o diácono Samuel Santos, estiveram ali presentes e realmente foi uma glória de Deus, amém? A igreja segue caminhando. É obra aqui, é evangelismo lá, é festa à noite, é consagração pela manhã, mas a igreja não para, amém? Glória a Deus por isso. Meus queridos, foi-me dada a oportunidade de estar ministrando a lição de hoje, lição de número 9. Fruto do Espírito, o eu crucificado, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir à amada igreja que lesse juntamente comigo, lesse para mim, por favor, o nosso textuário. 1, 2, 3, agora. É fortíssimo. Olha, quero pedir aqui a nossa equipe de mídia para fazer um favor. Coloca o slide no outro computador, por favor. Obrigado. Eu estarei lendo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 13. Temos também a nossa verdade prática. Olha aí, agora está indo. E eu gostaria, então, de pedir à amada igreja para estar lendo, por favor, no 3. 1, 2, 3. O fruto do Espírito, que é um dos temas mais grandes da rédica cristã, foi brota para o mundo, e o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós. Aleluias. Glória a Deus. Vamos avançar, então, para a nossa introdução. O fruto do Espírito. É o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre os irmãos e irmãs na igreja e no lar. Na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Por isso, devemos entender o conflito entre a carne e o Espírito. E a função do fruto do Espírito. Amém? Em Gálatas 5, 21 e 22 e 23, diz, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longaminidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. As obras da carne são muitas, mas o fruto do Espírito é um. Se nós repararmos aqui, o que a palavra do Senhor nos diz, mas o fruto do Espírito. Não são frutos. Não é plural. A Bíblia é clara quando diz, é o fruto do Espírito. Aleluia. É um fruto mais repartido, mas de forma múltipla. E algumas pessoas costumam dizer, e eu estudando essa revista eu entendi. Certa vez eu estava na casa do pastor Santos e Soares, juntamente com o pastor Efson Kennedy, e ele disse, olha, eu acho que o fruto do Espírito é uma tangerina. Olha, rapaz. Por quê? Aí ele começou a abrir tangerina por tangerina. Abriu uma, nove gomos. Abriu outra, nove gomos. Abriu outra, nove gomos. Abriu outra, nove gomos. Da mesma forma é o fruto do Espírito. A tangerina tem nove gomos dentro dela, mas é apenas uma. Da mesma forma é o fruto do Espírito. É um fruto aonde nós podemos adentrar em diferentes níveis, por assim dizer. Desfrutar de diferentes gomos desse fruto. Como eu disse, as obras da carne são muitas. E elas parecem independentes umas das outras. Porque nós não podemos afirmar que todo descrente comete todas elas. Nem todo ladrão é assassino. Nem todo assassino é ladrão. Nem todo adúltero é... E por aí vai. Nós não podemos generalizar. Contudo, o crente tem em si a raiz de todas as forções do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o resultado da nova vida de quem participa da natureza divina. Se nós repararmos o ponto central, diz que o fruto do Espírito tem como fonte o próprio Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito é o resultado da nova vida de pessoas que participam da natureza divina. Que vive a vida do Espírito e anda no Espírito. Em Gálatas 5, 25, diz que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Em Hebreus 9, 14, nós vemos que as obras da natureza adâmica são chamadas de obras mortas. Obras fazem-nos pensar em três tipos de coisas. Que as obras mortas produzem esforço próprio, força própria e cansaço. As obras adâmicas, as obras da nossa carne, as obras mortas, produzem esforço próprio, força própria e cansaço. Ao contrário, o fruto do Espírito, ao qual nós temos acesso a raiz, a fonte, faz-nos pensar em crescimento de vida, nutrição e um cheiro agradável para as nossas vidas. Uma coisa interessante, meus queridos, é que fruto, quando ele apodrece, se ele não é separado dos demais frutos, ele começa a contaminar e gera mau cheiro. Se você deixa por muito tempo uma maçã podre do lado de uma maçã saudável, eventualmente, eventualmente, de certa forma, essa maçã boa se tornará podre. E quando nós adentramos, quando nós executamos as obras da carne em nossas vidas, é isso que nós estamos fazendo, atraindo podridão para as nossas vidas. Esta foi a introdução, vamos avançar, então, para os nossos tópicos nesta noite. Eu gostaria de pedir, amada igreja, que lesse para mim, no 3, 1, 2, 3. O fruto do Espírito, com a vida do crente, definição, o fruto do Espírito, andar com o Espírito, que perdi a missão, que o fruto do Espírito, que a diferença, o fruto do Espírito, que a igreja. O fruto do Espírito, na vida do crente, é o que nós vamos falar aqui, de forma breve. Eu só quero ler este contexto, porque foi algo que me chamou muita atenção, antes de nós adentrarmos nos tópicos da nossa lição. O crente em Jesus, é alguém que vive sob os domínios do? Homem. Do? Espírito. Ele é liberto da lei e dos rudimentos deste mundo, mas isso não significa uma vida passiva. O fruto do Espírito, é a expressão do Espírito, na vida do crente. Eu, na quinta-feira, falei que o nosso Espírito, testifica o Espírito, na vida de outra pessoa. É automático o reconhecimento. É automático. A pessoa pode não ser, eu posso não conhecer ela, ela pode não congregar na mesma igreja que eu, eu posso nunca ter visto essa pessoa. Mas acontece inúmeras vezes, pelo menos comigo, quando estou andando na rua, eu olho com a Mayla assim, que é a minha esposa, para quem não sabe, e nós vamos falar, olha, eu acho que aquela pessoa é crente. e mediante a ação vai se desenvolvendo, nós ou ouvimos um, a paz do Senhor, ou um, olha, glória a Deus, bem baixinho assim no shopping, ou em alguma loja, e ó, é confirmado. E a pessoa não está com o fato, não está, muitas vezes, de saia, por assim dizer, como nós temos aqui as nossas normas, para sofrer em cima do altar, não, porque o, mas ela está vestida de forma decente. Então, o nosso Espírito, ele testifica, com o Espírito de outra pessoa, porque o fruto do Espírito, que é manifestado em nossas vidas, é a expressão de que o Espírito Santo, habita em nós. O fruto é uma consequência, de quem carrega o Espírito. O fruto é diferente de dons, eu quero já aletar isso, nós vamos adentrar sobre isso também na lição. O fruto é diferente de dom. Amém? Amém. Os frutos é a manifestação clara, de quando um crente, um servo do Deus Altíssimo, tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, vamos avançar para a definição. Jesus nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova, e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. O fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. A definição de fruto do Espírito, a definição de fruto do Espírito envolve o uso, como já foi falado aqui, como eu já usei essa metáfora, de um fruto. E a expressão da natureza divina na vida do crente guiado pelo Espírito Santo, é precisamente esse fruto. Nós vemos aqui que Jesus Cristo nos salva e nos dá o Espírito Santo, nos renova e coloca em nós o desejo de fazer o que é bom e agradável a Deus. Essa regeneração opera em nós a união de vida com Cristo. Como eu disse, nós temos acesso a essa raiz, que é o Espírito Santo. Vamos imaginar a seguinte ilustração, o Espírito Santo como uma árvore e o fruto sendo literalmente o fruto. Nós não simplesmente temos acesso a esse fruto, como nós também temos acesso à árvore. Nós não somos limitados. Muitas pessoas tentam limitar a dimensão do nosso Deus. Então, em outras palavras, nós somos feitos participantes da natureza de Cristo. E vamos crescendo em Cristo cada dia mais para nos tornarmos parecidos com Ele. Então, nós vemos que o resultado do fruto do Espírito é a ação do Espírito Santo na obra da regeneração do homem. Nós nascemos do pecado. Quantos entendem isso? A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Mas existe uma obra de regeneração. Não é redenção. É regeneração para o homem. Quando Jesus Cristo nos salva, Ele coloca o Espírito Santo em nós. E é por isso, por esse mesmo motivo, que as coisas que você outrora fazia, de repente, de forma graduativa, você começa a deixar de querer fazer tal coisa. O que te levava a falar mal de X pessoa, fulano de tal, hoje em dia você já não fala. Por quê? Porque essa obra de regeneração é de forma graduativa. Não é uma obra que começa e tem um fim, não. É uma obra que começa, mas que terminar somente com a volta de Cristo. Essa obra de regeneração produz em nós um novo homem, uma nova natureza divina. Porque, entenda isso, meus queridos, o fruto do Espírito, nada mais, nada menos é que o caráter de Cristo sendo apresentado para nós. O caráter de Cristo sendo apresentado a nós. Então, nessa nova natureza a qual nós somos apresentados e convidados para desfrutar, é precisamente isso, para que, à medida que nós trilhamos a nossa vida cristã, que nós vamos ingerindo gomo a gomo, gomo a gomo, começa a reinar em nós o caráter de Cristo e não o caráter do homem. Eu vejo da seguinte maneira, inúmeras ilustrações poderiam ter sido colocadas nessas questões, mas o fruto, ele precisa ser ingerido. Diferentemente de uma armadura que nos protege de forma externa, o fruto é para ser ingerido para ser mudado por dentro e não apenas por fora. Uma armadura, ela nos protegeria de forma externa, mas o nosso interior permaneceria o mesmo. Mas o fruto, ele tem que ser ingerido para mudar de dentro para fora. Esse é o caráter de Cristo. Então nós vemos que nós temos acesso a essa mudança, essa regeneração do homem. Amém? Vamos então adentrar também fruto no singular. Gostaria de pedir a amada igreja que estivesse lendo, por favor. Um, dois, três. O que eu quero dizer agora, o valor do Padrão da Filma? O dictado você é a migra que é manifesto em vibrations. Agora, o fruto, allá do céu, é o amor. Amém. Amém. Eu já dei uma pincelada sobre essa questão. Então nós vemos que a ideia essencial de o fruto no singular, ela é significativa do uso singular do fruto, para que nós entendemos a de que nenhuma das nove porções listadas pode ser vivenciada separadamente. Ninguém pode dizer que tem paz se não tiver amor. Ninguém pode dizer que tem amor se não tiver bondade. Ninguém pode dizer que tem temperança se não tiver mansidão. Ninguém pode dizer que tem fé se não tiver mansidão. Esses frutos estão todos interligados. Esses frutos não, esses gomos, essas modalidades, essas novas porções, estão todas interligadas e compõem o fruto do Espírito. Então nós vemos que o uso singular do fruto, diz-nos que o fruto do Espírito é um todo, ainda que listado em nove aspectos diferentes. Se uma dessas qualidades que foram aqui enumeradas, não é evidenciada na vida do crente, deixa de ser fruto. Pois é expressão crescente do caráter de Cristo. O fruto precisa ter esses nove gomos. Precisa ter essas nove modalidades. Porque um fruto, ele não é gerado no meio do caminho. Como assim, um fruto, a árvore foi plantada a semente, a árvore brotou, a árvore começa a dar fruto. Não é quando ela ainda está estabelecendo os seus ramos, os seus galhos, que ela começa a dar fruto. É quando ela já está bem sólida, e aí ela começa a gerar frutos. Da mesma forma, é nas nossas vidas. Não existe problema nenhum, e nós dizemos que nós estamos em uma crescente mudança, em uma crescente generação do caráter de Cristo. É possível que talvez as pessoas que aqui estão presentes, ou estão me ouvindo, ou estão me vendo neste momento, tenha gozo, paz, longa-minidade, benignidade, bondade, amor, fé, mansidão, mas não tenha temperança. É possível que a pessoa tenha amor, gozo, paz, longa-minidade, bondade, fé, temperança, mas não tenha mansidão. Mas isso que significa que ela não está tendo acesso, não. Significa que ela está tendo acesso à fonte, está passando pelo processo de regeneração, e está quase dando frutos. Não é possível, por que eu estou dizendo? Porque não é possível dividir o fruto. Não é possível eu simplesmente pegar uma tangerina, que é só para tornar aqui mais elaborado, mais claro, tirar um gomo, tapar ela novamente com a casca e dizer, olha, está aqui uma tangerina. Vai estar faltando algo nela. E a obra de Cristo, ela não é pela metade, não deixa nada faltando, ela é completa. Então nós vemos que a produção progressiva do fruto vem à medida que o crente permite o Espírito Santo controlar todas as dimensões da sua vida. Muitas vezes nós temos a facilidade de deixar o Espírito Santo governar as áreas que nos apetece. Senhor, coordena as minhas finanças. Senhor, comanda a minha casa. Senhor, comanda o meu trabalho. Coisas essenciais. Mas quando é que nós vamos pedir para o Senhor? Senhor, comanda e molda o meu caráter. Senhor, comanda e direciona os meus olhos. Senhor, coordena, comanda, direciona, molda os meus lábios. Senhor, coordena, molda as minhas mãos, os meus ouvidos. Pedir por áreas específicas, como a nossa casa, o trabalho, é muito fácil. Todo cristão, eu creio, que apresenta o seu trabalho, a sua casa, a sua família, a sua vida financeira ao Senhor. Mas é necessário nós irmos além disso e dessas coisas que são, entre aspas, e entenda isso, superficiais. É necessário nós irmos mais profundo e entendermos que o que Cristo quer, mais do que uma vida financeira bem sucedida, é um caráter moldado segundo a sua vontade. muito mais do que um trabalho onde nós temos uma posição elevada, ou um trabalho onde nós recebemos bem, onde temos um bom salário. é uma vida verdadeiramente digna e reta perante o Senhor. No grande dia, não importa, não vai importar quanto você recebe, não importa quanto você tem na terra, nada disso importará. O que Deus irá olhar para você verdadeiramente, é se você teve uma vida reta e digna diante Dele. O crente que não manifesta o fruto do Espírito, quando diz que entregou seu ser à direção do Espírito Santo, certamente ele retém, por exemplo, como eu disse, a sua língua, a sua boca, os seus lábios. Hoje em dia nós vivemos em um tempo em que muitas vezes, a maioria das vezes, o ser humano, ele fala e depois pensa. Ele fala e depois pensa. Meu Deus, o que é que eu falei? Meu Deus, o que é que eu respondi ao meu pai? O que é que eu respondi à minha mãe? Meu Deus, o que é que eu falei com o meu pastor? Não tem domínio próprio. Sobre a própria língua. Ou talvez, na escola onde ninguém está vendo, supostamente, vira uma chave na escola ou no trabalho. As palavras que ele não usa para falar na igreja, certamente usa na escola. Fala palavrão, xinga colega de trabalho, brincadeira ou não, não importa. Um ditado já bem conhecido, a boca só fala a boca só fala do que o coração está cheio. E eu tenho, por exemplo, para mim, meus queridos, você pode citar qualquer dia que eu passo o presidente. Qualquer dia, o homem pode estar acamado, o homem pode estar no McDonald's, o homem pode estar no carro, o homem pode estar fazendo uma inauguração, o homem pode estar em casa. A boca só fala do que o seu coração está cheio. Quando você conversa com seus amigos no trabalho, quais são os tipos de conversa? Futebol? Mulheres? Quando você está com seus amigos na escola, quais são os tipos de conversa? Olha aquela menininha ali. Quais são os tipos de conversa que nós estamos deixando fluir através dos nossos lábios? Porque entenda uma coisa, o mesmo lábio, a mesma boca, a mesma língua que você usa para falar mal de alguém, que você usa para falar de mulheres, para falar de coisas que não agradam ao nosso Senhor, é o mesmo lábio que depois você o adora. Não tem como, opa, no trabalho eu falo disso, na igreja, Senhor, meu Deus. É necessário que o fruto do Espírito comece a ser ingerido pelos cristãos nos dias de hoje. E nós vemos que as porções do fruto do Espírito são, são quantos? São quantas? Nove porções. Primeiro, amor, que é um sentimento de compaixão piedosa com o próximo. E como foi falado aqui, as oito virtudes seguintes ao amor são os reflexos dele mesmo. A listagem em Gálatas 5, 22 diz, entretanto, o fruto do Espírito é amor. e por aí continua. Então, nós vemos que as oito seguintes porções, virtudes, são reflexos do amor. Então, vamos observar como as demais porções são manifestações, são evocações ou reflexos do amor. Vamos lá. Segundo, alegria, alegria, o amor em regozijo e contentamento interior, independentemente das circunstâncias externas. Isto são significados que eu tirei. Terceiro, paz, o amor em quietude desde da alma. Quatro, longaminidade, perseverança em amar ou o amor suportado. Cinco, benignidade, o desejo puro de fazer o bem, o amor, o coração ardendo pelo bem. bondade, a prática do bem ou o amor agindo. Fé, o amor confiando. Mansidão, o amor controlando o amor que contém a força. E nono, temperança, o domínio próprio, o amor governando. Então, nós vemos que nas demais porções, virtudes, são reflexos puros do amor. Se nós repararmos essas novas porções que são relatadas aqui, nós estamos relatando o próprio Cristo. Porque, mediante que nós lemos o Evangelho, nós vemos inúmeras situações que nós falamos, meu Deus, o Senhor agiu assim. Eu tenho que me esforçar mais. Às vezes, basta uma pequena situação em nossas vidas basta uma pequena doença para nos tirar a fé. Basta uma pequena situação no trabalho, no dia a dia, na família, para nós perdermos a nossa temperança. Para nós perdermos a nossa paz. o crente, ele precisa manifestar o fruto, aquilo que ele está ingerindo toda terça-feira, todo domingo, toda terça, toda quinta, na igreja. porque, meus queridos, é necessário urgentemente nos dias de hoje que o cristão pare de viver de aparência. Antigamente, antigamente, o cristão era perseguido. Perseguido. Perseguição, antigamente, que eu digo de uma forma geral ainda existem países hoje que existem inúmeras pessoas que morrem diariamente pelo evangelho. Mas a maior parte já é aceitável, por assim dizer. Os países já liberaram, por assim dizer. Então, mas ao invés do cristão manifestar de forma clara o fruto do Espírito, manifestar o amor de Cristo para o próximo. Nós vivemos de uma vida de aparências, de estética. Hoje em dia, ser, vou citar aqui o nosso país natal, ser cristão no Brasil te leva a fama. Nos tempos antigos, te levava a forca. Te levava a guilhotina. Hoje, te dá seguidores no Instagram. Seja fazendo vídeos cantando bem, seja fazendo vídeos de comédia, seja fazendo uma página de memes, gospel, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Mas, através desse alcance que essas pessoas têm, o que elas estão fazendo com esse alcance? hoje em dia, até o Neymar é crente. Só que aí, e eu falo sem problema nenhum, não é julgando, mas é observando um verdadeiro cristão, ele manifesta o fruto do Espírito em sua vida. Ele tem domínio próprio. Não é por eu dizer que eu sou cristão que as pessoas têm que olhar para mim, ele é crente, não, ele é crente, não. o que eu estou fazendo vai revelar quem eu sou. O que eu faço revela mais do que eu falo. Ah, é muito fácil chegar aqui e agora falando no nosso contexto, é muito fácil chegar em cima de um púlpito, de um altar e pregar uma palavra estrondosa. Até uma mula o Senhor usou, quem dirá? Nós mesmos. É muito fácil viver uma vida, ter o melhor terno, ter o melhor carro, a melhor casa, ser conhecido por muitos, ter uma fama de ser chego ambiente para. Mas o que você está fazendo revela mais de quem você é do que aquilo que você fala. Por isso que eu citei aqui o Neymar. Tem tatuagens, tem posta foto com versículos, pode postar ouvindo louvor. louvor hoje em dia, meus queridos. Entenda isso, louvor. O que mais tem no mundo hoje em dia são pessoas do mundo ouvindo louvores. ouvindo louvores. Se vocês adentrarem por aí, tem igrejas católicas que já não são como antigamente. Agora são igrejas católicas de forma worship. que adoram a Maria que adoram a Maria com louvores que você, se você ouvir o ritmo, se você ouvir a canção e não prestar atenção à letra, daqui a um dia você está ouvindo e cantando. Olha, Yax, essa daqui é um excelente louvor para cantar na igreja. Louvores são muito bons. É necessário essa adoração em nossas vidas. mas não é o louvor que te leva para o céu. É a palavra de Deus. Por isso que eu estou dizendo que louvor qualquer pessoa ouve. Até blogueiras do mundo secular pensam que não tem fim, meus queridos. Isso daí é é muito fácil viver uma vida cristã nos dias de hoje. Uma vida cristã de aparência. Mas é necessário nós nos tornarmos aquilo que nós estamos ingerindo. Amém? Então, se nós vivemos no Espírito, vamos andar também no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa na linguagem paulina vitória sobre os desejos e os impulsos carnais. Andar no Espírito é uma expressão que indica viver corretamente em humildade, submissão e santidade. O apóstolo Paulo usa termos similares para se referir a esse estilo de vida dos crentes. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Gálatas 5,16 diz, digo porém andar em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Andai, por que andai? Porque a vida do crente é um progresso. É um progresso. A vida do crente é um progresso. Existem milagres que Jesus opera na vida de uma pessoa que ela hoje está fumando, amanhã já não fuma mais. Isso é um milagre. Entenda isso. Tem muita pessoa que diz não, isso é um milagre manifesto na vida da pessoa. Porque toda a vida de todo cristão é um progresso. Ontem você reclamou. Hoje você reclama mais. Reclama menos. Amanhã você não reclama. Ontem você teve pouca fé. Hoje já teve mais ânimo, já acreditou mais. Amanhã, independentemente do que aconteça, a tua fé não será abalada. A vida do crente é assim, é um progresso. Muitas pessoas não entendem isso e acham que as coisas são imediatas, imediatismo. A vida do crente é um progresso, meus queridos. é um progresso. Porque se fosse assim, Jesus ele poderia muito bem ter. Ele não precisava ter nascido. Ele simplesmente na sua majestade descia a terra, olha, eu sou o filho de Deus, quem acreditar em mim virá para o céu. Voltaria no dia seguinte. Ele foi gerado. Processo, progresso. Nasceu. Esperou 30 anos para começar o seu ministério. Ministrou durante 33. Ministrou durante 3. Depois partiu para o céu, ressuscitou e subiu novamente. progresso, progressivamente. Nós, quando nós nos convertemos a Cristo, batizamos, nós nascemos de novo. Nós buscamos o batismo com o Espírito Santo e continuamos progredindo nas etapas da carreira cristã, da vida cristã. Com os dons do Espírito e com os diferentes instrumentos que Deus nos dá. O crente, ele precisa todos os dias da sua vida continuar se entregando para Deus. Só um entendeu. tem pessoas que elas acham que aceitando a Jesus um dia da sua vida, meus queridos, todos os dias nós somos confrontados com situações em que nós precisamos entregar o controle nas mãos de Deus. Todos os dias. E são provas e testes que o Senhor está colocando em nossas vidas para nós entendermos e verdadeiramente entendermos e entregarmos o controle. São provas que muitas vezes e isso é que eu falo de coração aberto parece impossível você abdicar o controle disso. Seja qual for a situação Senhor, eu estou aqui à disposição. Eu valorizo muito não é uma história minha mas teve um casal há algum tempo atrás que tinha os seus planos e projetos tinha tudo traçado tudo planejado tudo dando certo mas antes deles tomarem uma decisão crucial na vida deles que mudaria por completo eles tomaram a primeira decisão foi orar ao Senhor qual é o teu plano para a minha vida o que é que o Senhor tem para mim porque é muito bom nós desfrutarmos das bênçãos que o Espírito Santo derrama sobre as nossas vidas é muito bom viver no Espírito mas para andar no Espírito é necessário uma coisa obediência e mediante a a vida foi se desenrolando desse casal eles ouviram a voz do Senhor e a voz do Senhor foi algo que eles não queriam para eles eles já tinham tudo certo tudo alinhado não era desejo deles mas eles escolheram obedecer como eu estou dizendo meus queridos eu estou hoje tentando dar esta lição de uma forma mais calma para que você entenda que o que necessita mudar em nossas vidas não é a nossa aparência mas é o nosso interior a obediência não é algo que eu visto ser obediente não é algo que eu falo é algo que eu sou é quem eu me torno eu me torno obediente a voz do Espírito na minha vida por isso eu ando no Espírito viver no Espírito é desfrutar do que o Senhor tem para mim tem para você tem para nossa casa e para nossa família isso é viver no Espírito é desfrutar das bênçãos incontáveis que o Senhor tem para derramar sobre nós agora andar no Espírito poucos andam porque custa obedecer mas é melhor obedecer do que sacrificar a obediência meus queridos não é algo transparente para muitos as pessoas podem até nem saber que você está sendo obediente a voz do Senhor mas é porque as maiores obras de Cristo em nossas vidas não são aquelas que precisam se tornar visíveis para os outros não são aquelas que precisam agradar a pastores não são aquelas que precisam agradar a quem nos rodeia as maiores obras de Cristo são aquelas que são aplicadas dentro de nós e dentro do nosso lar e esse é o segredo que muitos ainda não entenderam andar no Espírito é estar na dependência dele é reconhecer a nossa fragilidade incapacidade própria de servir a Deus andar em Espírito para andar no Espírito é necessário nós usarmos os meios as ferramentas que o Senhor nos dá é necessário nós lermos a palavra de Deus é necessário nós renovarmos a nossa comunhão na ceia do Senhor os vários modos de pregar e testemunhar do Evangelho a adoração o louvor a oração e o jejum uma pessoa que anda no Espírito ela faz uma pessoa que anda no Espírito ela tira um tempo reservado para com o Senhor não somente o tempo olha eu vou na igreja está aqui Senhor meu tempo passado contigo nós temos cultos terça quinta sábado e domingo segunda quarta e sexta então não é dia de estar com o Senhor então eu vou me encontrar com o Senhor somente quando eu vou à igreja uma pessoa que anda no Espírito independentemente do lugar o que nós mais temos hoje é meios de ouvir a palavra olha o de hoje foi muito aterefado eu não tive como parar um segundo um minuto para ler pelo menos um capítulo meu querido eu te garanto que você teve tempo para pelo menos ouvir a palavra uma coisa que é conhecida mundialmente e acho que todos desfrutam é da música dos louvores como eu falei certamente durante o dia você ouviu um louvor existe uma coisa hoje em dia meus queridos que é a Bíblia em áudio eu estou no trabalho estou ouvindo aqui cantares estou ouvindo aqui Mateus estou ouvindo aqui salmos estou ouvindo aqui provérbios a maior parte da leitura bíblica diária que foi que nos foi feita eu ouço no trabalho aí eu opa às vezes tem muitas coisas que me chamam a atenção eu paro marco e depois em casa eu leio com calma mas é necessário nós começarmos a criarmos estratégias para criarmos tempo com o Senhor porque se o crente continuar esperando não eu vou esperar eu vou me organizar para sexta-feira às oito eu tirar um tempo com o Senhor meu querido eu te garanto mesmo com toda a programação do dia a dia da sua vida se você não priorizar isso nunca vai acontecer a vida vai acontecendo vai passando vai passando vai passando e acontece isso e acontece aquilo outro no trabalho e pedem para você fazer horas ou acontece o imprevisto em casa ou acontece o imprevisto com a família ou acontece o imprevisto você precisa fazer alguma coisa precisa resolver um documento vai aparecer algo que vai te atrapalhar é necessário que o crente ande em espírito que ele priorize uma vida espiritual tem muitas pessoas priorizando uma vida ministerial ao invés de uma vida espiritual deixa eu te dizer uma coisa meu querido tem uma vida espiritual ativa mas não tem uma vida espiritual morta se for necessário tem uma vida espiritual não tem uma vida ministerial mas tem uma vida espiritual a partir do momento que nós começarmos a entender que a prioridade é relacionamento e não aparências eu posso deixar de pregar eu posso deixar de cantar eu posso deixar de tocar mas a minha vida espiritual com Cristo estará ativa de nada vale eu estar aqui tocando de nada vale eu estar aqui ensinando se eu não tenho uma vida espiritual ativa eu prefiro abrir mão de tudo isso eu prefiro abrir mão de estar em cima do altar ao invés de abrir mão do meu relacionamento com Cristo e é isso que nós precisamos entender é necessário nós começarmos a andar com Cristo e não simplesmente almejar lugares de relevância de holofotes lugares em que nós aparecemos não olha realmente o Roger está tocando realmente o Roger está dando ensino mas eu não tenho relacionamento nenhum com Cristo uma pergunta que eu faço quando eu me reúno com alguns líderes do MADEF ou quando o Senhor me direciona olha o que Cristo tem falado contigo é muito fácil de saber quem tem relacionamento com Cristo e quem não tem pergunta pra ele o que Cristo tem falado pra ele ultimamente se a pessoa ficar calada pode saber meus queridos almeje menos o altar almeje mais intimidade deseje menos estar em um altar em um lugar onde as pessoas olham pra você andar no Espírito andar no Espírito aqui não significa um exercício físico de caminhar trata-se no mesmo sentido do Antigo Testamento do modo de se conduzir em termos éticos e morais em Jeremias 7 3 diz melhorai os vossos caminhos o que somos e as vossas obras o que nós fazemos andar no Espírito aqui trata-se da maneira de viver da conduta e do testemunho do modo como o crente regula a sua vida suas escolhas suas decisões da maneira que ele se ocupa somente o Espírito Santo nos conduz a andar em Cristo somente o Espírito Santo nos conduz a andar em Cristo é necessário nós levarmos com mais seriedade a vida espiritual que nós temos vamos então para a síntese do tópico de número 1 gostaria de pedir a amada igreja para estar lendo 1, 2, 3 então como nós já vemos o fruto revela o crente que vive ou não sobre os domínios do Espírito Santo a tua língua pode até falar aquele abençoado aquela pessoa que eu amo aquele meu pastor é uma benção quem fala quem vive meus queridos sobre o domínio do Espírito Santo ele não é dominado somente na área que ele quer na verdade você não está integrando o controle ah senhor eu quero que o senhor governe a minha casa mas o meu trabalho desde lá eu resolvo o fruto do Espírito revela verdadeiramente o crente que vive sobre debaixo de uma obediência e quem é obediente meus queridos é obediente não importa a situação o local ou como está se as coisas estão aqui em cima ou se está aqui embaixo se as coisas estão bem ou se estão ruim se está com saúde ou se não está se está empregado ou não se recebe muito ou pouco quem é obediente ele simplesmente é os fatores externos não alteram o caráter de quem é obediente vamos avançar então para o subtópico de número 2 diferença em relação entre o fruto e os dons do Espírito amém gostaria de pedir a amada igreja para estar lendo 1, 2, 3 o amor não é um dom amém então vamos entender sobre isso a diferença o que há de incomum entre essas duas fases abençoadas da nossa redenção é a fonte de origem a primeira e maior modalidade do fruto do Espírito é o amor as demais modalidades são reflexos do amor o apóstolo Paulo usa o amor como representante do fruto do Espírito ao comparar o fruto com os dons do Espírito o amor é superior aos dons é o caminho ainda mais excelente por essa razão o amor encabeça essa lista e em outras passagens prevalece a supremacia do amor Paulo afirma ainda que os dons sem o amor não são nada e são passageiros mas o amor é eterno então eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga o seguinte o fruto com força vamos lá o fruto refere-se ao ser os dons do Espírito ao fazer não é possível o crente crescer na vida espiritual sem o fruto e não lhe é possível também exercitar os dons do Espírito sem o fruto os dons espirituais são capacitações divinas sobrenaturais e são dadas ao ser humano pelo Espírito Santo seja para saber falar agir conforme a vontade soberana de Deus certa vez alguém escreveu que os dons habilitam o crente a saber falar e agir com poder e o fruto habilita a falar agir e ser como Cristo os dons te habilitam a saber falar e agir com poder o fruto te habilita a falar e agir a ser como Cristo o fruto do Espírito ele trata-se da graça de Deus produzindo em nós o caráter de Cristo o crente vai crescendo em maturidade de vida para o alvo almejando alcançar a semelhança de Cristo de forma moral intelectual integridade o crente de forma graduativa como já foi falado ele almeja alcançar o caráter de Cristo em Efésios 4 24 diz e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade em Coríntios 1 30 diz mas vós sois dele em Jesus Cristo o qual para nós foi feito por Deus sabedoria justiça e santificação e redenção o fruto do Espírito trata da natureza divina em nós o batismo no Espírito e os dons espirituais tratam do poder divino através de nós já foi ministrado aqui que os dons eles não são para benefício próprio os dons não são para benefício próprio os dons por norma é para beneficiar quem está perto ou ao seu alcance agora o dom e o fruto eles estão interligados porque o poder do Espírito em nós confirma o caráter de Cristo em nós quanto mais poder em Cristo você tem mais revela mais o caráter de Cristo habita em você quando nós vemos pessoas ousadas ousadas e usadas por Deus com os dons de cura que oram e nós vemos tumores cânceres desaparecendo instantaneamente isso revela isso revela o quanto de Cristo tem nela o poder do Espírito em nós confirma o caráter de Cristo em nós vamos avançar então para o top número 2 os dons da igreja convém relembrar que os dons são importantes isso não significa que devemos desprezá-los é a vontade de Deus que os irmãos e as irmãs não ignorem os dons espirituais que busquemos os melhores e não desprezeis as profecias os dons são comparados a um andaime numa construção a igreja a um edifício não é possível uma construção prosseguir sem o andaime mas uma vez concluída a obra o andaime é dispensado no céu não haverá necessidade dos dons mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas os dons do Espírito tem propósito de elevada atuação na vida da igreja os dons eles seguem ao batismo no Espírito Santo o fruto do Espírito começa a produzir-se com o novo nascimento então de forma contínua os dons pelos dons o crente é capacitado desde o alto para desempenhar uma vida na igreja e pelo fruto nele é gerada a natureza de Cristo como eu li aqui e eu quero que vocês memorizem isso os dons são importantes como foi lido e são de elevada importância na vida da igreja e de excelente utilidade nós precisamos ter os dons manifestos em nosso meio só que como eu disse os dons eles devem ser sempre exercidos com o fruto não adianta de nada eu ser muito usado nós vimos aqui já circunstâncias em que aconteceram de alguém impulsionado pelo Espírito Santo orar pela vida de alguém e essa pessoa de forma graduativa melhorar a sua saúde melhorar a sua se recompor a sua vida física mas depois que o Senhor me usa eu me torno arrogante eu me torno prepotente Deus me usa e é só a mim o Senhor usa e é só a mim eu tenho que laurar os dons eles não operam em nós o caráter igual ao de Cristo os dons não operam em nós o caráter igual ao de Cristo isso é o trabalho do fruto quanto mais eu sou usado por Deus mais humilde eu me torno quanto mais eu sou usado por Deus mais eu entendo que não é de mim é dele o fruto do Espírito ele nos transforma de forma graduativa nos tornando semelhante a Cristo em 1 Coríntios 13 8 diz um dia profecia línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão mas o amor durará para sempre vou traduzir então um dia os dons de pregar bem de falar em outras línguas é o dom de cura o dom de conhecimento de sabedoria desaparecerão mas o amor o fruto do Espírito durará para sempre eu quero fazer um convite a igreja para a partir do dia de hoje começar a buscar mais pelos frutos do que pelos dons tem muita gente buscando pelos dons e deixando o fruto do Espírito de lado só que eu deixo de elaborar aqui de uma forma bem clara você só acessa aos dons do Espírito tendo o fruto do Espírito na tua vida busque por paz amor longaminidade benignidade busque pelo fruto do Espírito na tua vida que é os dons de forma natural começarão a fluir através de você busque o caráter de Cristo que de forma natural o dom de cura será manifestado através da tua vida dom de conhecimento de sabedoria do alto será manifestado através da tua vida os dons são necessários para a igreja do Senhor são mas nós precisamos mais ainda do fruto do Espírito manifesta em nossas vidas vamos para a síntese do tópico de número 2 1, 2, 3 então nós vemos que os dons espirituais e o fruto do Espírito tem a mesma origem e fonte o Espírito Santo e eu quero fazer eu quero convidar a amada igreja para se pôr sobre os seus pés já estou acabando quero convidar aqui também o pastor João Paulo para que nós possamos sair daqui conscientes igreja nós estamos em um culto de escola bíblica para todos e eu quero que nós saímos daqui de uma forma consciente não simplesmente olha eu vim ao culto hoje olha eu vim é mais um culto de sábado não eu quero que verdadeiramente você saia daqui consciente nós precisamos buscar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas dons é uma necessidade nos dias de hoje mas antes de ser bênção para a vida dos outros porque os dons é você sendo bênção sobre a vida dos outros tenha o caráter de Cristo implantado dentro de você tenha o caráter de Cristo implantado cravado dentro de você nas tuas orações a partir do dia de hoje comece a mudar Senhor ao invés de dom de sabedoria que eu sei que será uma consequência me dê temperança Senhor me dê mansidão pai querido ao invés de dons de sabedoria dons de cura me dê pai querido paciência amabilidade com o próximo me dê pai querido alegria comece a orar pelo fruto que os dons que os dons irão se manifestar de forma natural através da sua vida os maiores ensinamentos de Cristo e igreja para as nossas vidas é para moldar o nosso caráter e não a nossa aparência então saia daqui consciente os dons e o fruto eles tem a mesma fonte a mesma fonte mas ambos são para glorificar a Cristo quando você for usado com esses dons que começarão a fluir na tua vida de forma natural você não se tornará alguém prepotente por isso a necessidade do fruto pessoas que são utilizadas que são usadas por Deus pela misericórdia do Senhor para alcançar outras vidas através de dons maravilhosos que realizam prodígios e maravilhas essas pessoas que se elas não tiverem o fruto do Espírito em suas vidas consequentemente se tornarão prepotentes achando não falando de forma externa mas achando no seu interior que o Senhor só se manifesta na igreja através da vida dela que se ela cantar a glória desce se ela pregar a glória desce quando o Senhor não precisa de mim não precisa o Senhor usa quem Ele quer a hora que Ele quer a forma que Ele quer Ele não precisa de pessoas prepotentes para a sua obra Ele não precisa de pessoas qualificadas pessoas preparadas Ele precisa de pessoas disponíveis com um coração humilde e voluntário para o seu reino quanto mais humilde nós nos tornamos mais usados somos por Cristo obras maiores nós operaremos fora do altar do que em cima dele amém assim eu agradeço a minha oportunidade passo para o nosso pastor local pastor João Paulo Moreira e na terça-feira nós estaremos aprendendo sobre a lição de número 10 o Espírito se opõe a carne amém Amém.